Mas vamos lá, por falar em corte, o Murilo Morales. Ah, vamos ali, ó. Falando em briga, né? Não é nem briga, é um acidente. O motorista manda beijo ao motociclista após derrubá-la do veículo no litoral. Vamos ver esse vídeo, é que eu já adorei. Tem o vídeo? Tem, eu já gostei, ó lá. Ó, ó o deboche, ó o deboche. Vai dizer que o romantismo morreu, né? É, pois é, cara. Então tem esse vídeo aí, a mulher do carro falou que só encostou. Me derrubou e tá dando de louca, ó lá. Me derrubou e tá dando de louca. Tá carinha, tá dando beijo. Não, me derrubou, derrubou a mina. É, derrubou a mina e tá dando de... Me derrubou e tá dando de louca, ó lá. Me derrubou e tá dando de louca. Se fosse o Rodrigo Marques no carro e o Luca Mendes na moto, o que você acha que aconteceria? Ah, o Luca já... O Rodrigo é um cara que mandaria beijinho pro Luca. Debochado. É, mas ele ia tomar logo uma na cara pra largar a mão de ser mimado. Não dê, né? Eu acho que o Luca não teria sido derrubado na moto, ele ia ter alguma velocidade. Não é a Renata, né? É, a Renata... Não, a Renata para pra ser derrubada. É diferente. Ela quer, ela quer. Mas a Renata nessa situação com a mãe mandando beijinho pra ela... Ela ia puxar... Ela ia arrancar a mulher pelos cabelos. Essa é uma boa briga. Renata versus Luca Mendes. Ah, e a Renata fácil. A Renata fácil. Fácil. O ódio que a Renata tem no coração, cara... É, não dá pra comparar, né? Uma mulher contra um homem. Não tem como. Dá a Renata com toda certeza. Dá a Renata com toda certeza. A Renata ganha de grande parte das pessoas. Dá comédia, dá comédia, eu acho. Assim, a Renata só apanha de mim. O resto ela bate em todo mundo. Tenho minhas dúvidas. Porque a Renata, ela tem o ódio. Quando você tem dúvida, você tá aqui toda semana vendo... É só sujar a mão de queijo assim. Tá, tá. A Renata tem que distrair ela, né? Tem que distrair. É, fácil. Aí ela para. Igual que foi na moto, aí só dá-lhe a porrada. Só dá a porrada, é. Também tem isso. Aí, é... Ah, não muda o foco. A luta é entre o Rodrigo e o... O Rodrigo e o Luca. É. Você é no ginásio de Pirapuera. Rodrigo Marques e o Luca Mendes. Vou fechar a nova data ali. Jokes versus culpa do Cabral. Vem aí. O prêmio vencedor fica com ventura. Os caras brigando pra perder. É, bom. A mina da moto falou que foi derrubada e a motorista falou que só encostou na moto e não derrubou. E aí foi isso. Ela ficou mandando beijo no deboche. Eu achei que nesse caso faltou um pouco de raiva da... A mina não caiu, né? Da moto. Ou ela caiu, levantou e filmou depois. Não caiu porque foi em Santos e o Santos não cai. Não caiu. Ah, isso aí você tem que ver. Foi a sorte dela. Porque se fosse em outra cidade... Sim, com certeza. Se fosse em Belo Horizonte... Se colocar um adesivo na moto do Santos, então a moto não cai mais. É isso. Não caiu. É, exatamente. Vamos fazer esse experimento com a Renata. Tem mais? Deixa eu ver. Tem mais notícias? Eu mandei mais alguma coisa aí. Puta, cara. Isso aí seria muito... Vocês já bateram o carro, não? Assim, de bater em alguém em culpa de vocês, não? Já, que foi a única vez que eu bati no carro que foi porque eu dormi. Parabéns. Mas foi no trânsito. Esse é o Murilo. Grande. Você olha o Murilo e fala responsabilidade em pessoa. Foi no trânsito. Foi no trânsito. É uma vergonha. Pessoa que dorme, diria. Seis horas da tarde. Não, voltando da agência. Seis da tarde você dormiu? Ah, o Murilo dorme fácil. Você encosta em qualquer canto e ele capota. Meu Deus. Só essa noite que eu não consegui dormir. Passou aqui a olheira. Passei a noite acordado, mas tudo bem. Tava vendo o filme? E eu... Não. Por que você não dormiu essa noite? Calor pra caralho. Mas o calor? Mas tava mais quente os outros dias aí. Mas essa noite tava meio abafado. Choveu pra caralho e não ficou mais fresco. É que choveu, aí deu uma confusão de como o clima mudou meio na madrugada. É que deve ser foda pra vocês, né? Que são pobres assim, não tem ar-condicionado em casa. Exatamente. Vocês dormem no calor do forno do caralho, né? É difícil. Deve ser difícil a vida de vocês. Sim, muito. Você não tem noção de quanto. Dorme aqui, porra. Hoje no espelho aí, não é? Eu vou trazer um colchão pra jogar aqui no chão. Dorme aí. Pô, esse tapete aí já tá bom. É. 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 É.